Se você firmou um contrato, então você está obrigado ao pagamento por conta desse contrato, considerando o seguinte, veja, a gente tem que entrar um pouquinho na questão das aulas e das escolas para orientar você. Se a escola tiver nas férias de julho e dezembro e janeiro que repor aulas para cumprir a carga horária, esses transportadores terão que trabalhar nesse período sem custo adicional nenhum. Sem custo adicional nenhum. Isso é importante que se diga. Então, o que eles fazem? Eles fazem um contrato anual em que você paga as parcelas em 12 meses, em 12 vezes, ok? Você pode também negociar com o transportador escolar e pagar o ano inteiro letivo de uma vez só. Então, você tem um contrato de 12 meses. Se esse contrato foi firmado por escrito, eu te aconselho que você mantenha os pagamentos para não ficar inadimplente, ok? Considerando que, se por algum motivo, é importante que se diga isso, por algum motivo, ou a escola for repor as aulas no período de férias escolares ou até no final do ano, em janeiro, você tem direito ao transporte escolar para o seu filho sem pagamento de adicional nenhum. É importante que se diga isso. Se você não tem contrato firmado com o transportador, vale você conversar com o transportador, porque o transportador também vive exclusivamente do valor que ele recebe dos pais. Se, por algum acaso, você não tem rendimento, pode ser que o transporte escolar fique de péssima qualidade, pode ser que ele não faça a manutenção devida no veículo e que seus filhos estejam, ou seu filho, sua filha, esteja correndo risco. Então, vale aí uma negociação. Eu tenho falado, inclusive, em relação às escolas particulares, que tudo depende de negociação. É importante que você saiba que negociar é a melhor coisa que você faz nesse momento. Com as escolas particulares, com o transportador escolar, de maneira tal que você não se veja amanhã, num problema, porque pode ser que o transportador escolar, por falta de pagamento, tenha que até vender o seu carro para cobrir as despesas de casa, e você vai acabar sem o transporte escolar, precisando contratar outro. Então, vale o bom senso, tem que chamar o pessoal, o transportador escolar, olha, estou sem dinheiro, estou com dificuldades, o que você pode fazer para me ajudar, e à medida que você consegue um acordo, é melhor para ambas as partes, fica bom para ambas as partes, como eu digo na televisão sempre. Tá bom? Vamos à próxima. A Silvana da Conceição diz o seguinte, os estabelecimentos que estiverem em funcionamento durante a quarentena são obrigados a utilizar luva e máscara para atender os clientes? Vamos lá. Por relação às máscaras, as máscaras, o entendimento era, no primeiro momento, que quem deveria usar as máscaras seriam os profissionais de saúde. Hoje, esse entendimento já modificou pelas autoridades sanitárias, aconselha-se o uso de máscara, sim, já muita gente usava para preparação de alimentos, principalmente na alimentação industrial, sempre houve o uso da máscara para a preparação desses alimentos. Então, é aconselhável que se usa para a preparação do alimento. Com relação à luva, você tem duas saídas aí. Você tem os sabonetes antibacterianos, então você verifica se a empresa está cedendo esse sabonete e a lavagem das mãos deve ser contínua. Nada impede que se use as luvas quando não existe o sabonete antibacteriano ou para melhor proteção, tanto daquele que está manipulando os alimentos, quanto das pessoas que vão receber aquele alimento manipulado, que vão consumir o alimento manipulado. O bom senso diz o seguinte, olha, usa, usa sim, é importante usar, e as empresas devem cuidar dos seus funcionários para evitar, inclusive, a propagação do coronavírus. Então, o meu conselho é que use. Não existe nada na lei que obrigue a não ser para a manipulação de alimentos em série, ou seja, grandes indústrias. Nesse momento, as autoridades estão indicando o uso da máscara e a luva é um coadjuvante importante nessa relação. Nessa relação, tá bom? A Érica Lacerda diz o seguinte, Celso, poderia me dizer o que está acontecendo com o gás de cozinha, que sumiu, não encontramos, e quando encontramos, o valor é abusivo? Eu paguei a última vez 62 reais, agora estou pagando 100, o que posso fazer? Olha, Érica, é abusivo sim, o que está acontecendo é o seguinte, eu vou explicar direitinho, a Petrobras resolveu, na Grande São Paulo, fazer uma manutenção do duto que sai de Cubatão e chega em São Paulo. E, por conta dessa manutenção, houve uma falta de suprimento de gás de LP, que é esse gás de cozinha, na distribuição de São Paulo e da Grande São Paulo. Isso já foi resolvido, isso já foi resolvido. Inclusive, o governo federal importou dois navios carregados de gás de LP da Argentina para suprimento de São Paulo. O duto já foi restabelecido no último dia 3 de abril, então, não há o que se dizer da abusividade no preço do gás. Inclusive, o presidente Bolsonaro, e vale aqui parabéns à atitude dele, determinou que a Petrobras baixasse em 10% o valor do botijão de gás. Então, o botijão de gás tem que chegar na casa das pessoas a, no máximo, no máximo, R$ 65,00. Se isso não ocorrer, consideramos aí prática abusiva, é caso de polícia, porque é crime contra a lei 1521, anota aí, lei 1521 de 1951. Diz que lá na legislação, que a oscilação de preços está no artigo 3º, inciso 6º, a oscilação de preços para mais ou para menos sem explicação devida caracteriza a crime, a pena é de cadeia de dois a dez anos, de dois a dez anos, e multa. Então, aqueles espertinhos de plantão que pretendem ficar abusando o consumidor num momento como esse, de crise, onde você tem uma pandemia e um decreto presidencial de calamidade pública, essas pessoas responderão criminalmente. Então, você pode denunciar para a gente aqui na Patrulha do Consumidor, nós estamos fazendo fiscalizações, e você pode acionar a polícia. Se o policial chegar e falar não, mas esse negócio de preço de gás não é uma questão de polícia, você vai dizer não, o senhor me desculpe, mas isso é crime contra a lei 1521. O senhor procura aí no seu celular a lei 1521, artigo 3º, inciso 6º, vai estar caracterizado o crime praticado aqui, além de crime contra a defesa do consumidor, também no artigo 66, que é fazer afirmação falsa, enganosa em relação ao preço, e o senhor tem que conduzir para a delegacia de polícia. Se o senhor não conduziu, o senhor está cometendo crime de prevaricação, aí você fala, mas Celso, o que é essa história de crime de prevaricação? Crime de prevaricação é quando um funcionário público não atende ao compromisso do seu trabalho. Então, quando ele deixa de fazer alguma coisa em função do seu trabalho, o que ele deveria fazer? Ele está cometendo um crime de prevaricação, ele pode perder o cargo com isso, pode perder a função que ele exerce por conta de não tomar providências devidas em relação ao crime que está lhe sendo apresentado. Então, o policial sabe desse risco e tenho certeza absoluta que ele vai levar para a delegacia de polícia para evitar algum problema, tá bom? Vamos à próxima para que a gente possa atender nossos internautas. Kátia Silva diz o seguinte, Celso, nesse momento, os mercados podem proibir a entrada de mais de um integrante por família e limitar a quantidade de pessoas que entram por vez? Olha, Kátia, é bom senso do estabelecimento comercial evitar a aglomeração. Inclusive, isso é uma determinação das autoridades sanitárias. Então, se o supermercado é pequeno, existe uma grande aglomeração, ele pode, sim, impor restrições a fim de preservar a saúde dos funcionários e a saúde dos consumidores que lá circulam. Então, é de bom tom, realmente, diminuir a quantidade de pessoas. Aqui a gente ainda não tem restrição de circulação nas ruas, mas em outros países isso já aconteceu. E as pessoas, para circularem na rua, irem ao supermercado, fazerem compra, elas têm que ter até uma autorização e essa autorização é dada uma por família. Então, para evitar, inclusive, de que a sua família seja vítima de contaminação e aglomeração e isso causa contaminação, é bom que você vá no supermercado sozinha ou alguém da sua família. A gente vai estar ajudando, inclusive, e colaborando para evitar que as pessoas sejam contaminadas com o Covid-19, tá bom? Elinamara diz o seguinte, Celso, o preço dos alimentos está aumentando abusivamente nos supermercados. O que podemos fazer? Olha, você pode gravar um vídeo com o celular deitado, tá? Narrando quanto era o preço anteriormente, quanto é o preço atual, fazer uma foto da frente do supermercado, manda para a gente com o endereço que nós vamos colocar no ar e vamos solicitar aos órgãos de defesa do consumidor, ou seja, os PROCONs, que multem o estabelecimento comercial. Quando você estiver comprando, você pode solicitar ao gerente que te mostre a nota pelo valor que ele está comprando aquele produto e por quanto ele está vendendo. a margem estabelecida pelos supermercados é de mais ou menos 30% de lucro em cima do produto, tá? Para pagamento de funcionários, aluguel, despesa, energia, água, etc. Eles costumam praticar 30%. Se a margem for maior do que 30%, muito maior do que 30%, então está caracterizada a abusividade que fere o artigo 39, inciso 5, do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, é prática criminosa, fere o artigo 66 também, que faz a parte penal do Código de Defesa do Consumidor, que diz que fazer afirmação falsa e enganosa em relação ao preço, né? E a Lei 1521 de 1951 diz que você oscilar preço para baixo, para cima, sem o motivo, você está cometendo o crime e agrava-se essa situação por conta de da decretação de estado de calamidade. Então, existe agravamento da pena, isso está claro no Código de Defesa do Consumidor, é caso de polícia, você tem que chamar a polícia se o gerente não quiser te dar explicação a respeito da abusividade do preço. Mas se você não tiver condição de fazer essas coisas e não tiver condição de pegar o Código de Defesa do Consumidor que tem que estar dentro do estabelecimento comercial, todos os estabelecimentos comerciais são obrigados a ter um Código de Proteção e Defesa do Consumidor, se isso não for apresentado, está caracterizada a infração, você pode chamar o órgão de defesa do consumidor, pode solicitar o comparecimento da polícia ou pode mandar para a gente o vídeo, como eu disse anteriormente, com o celular deitado, fazendo a denúncia, mostrando quanto estão cobrando e quanto era o preço anteriormente, se você tiver uma nota antiga melhor ainda e nós vamos tomar as devidas providências. Esse aumento de preço, tanto do fabricante quanto do produtor rural, a gente não pode aceitar. Se aproveitar do cidadão, do consumidor, no momento em que ele está vulnerável por conta da pandemia e no momento em que ele está sem condições financeiras, porque a maioria das pessoas que estão na informalidade ou que são autônomos ou profissionais liberais estão sem receber os seus rendimentos mensais, é crime e é um crime grave, isso não é nem abusividade de preço, é extorsão mesmo, então tem que ser denunciada e a polícia tem que ser acionada em casos como esse, tá bom? Vamos para a próxima? A Maria Fernandes diz o seguinte, as farmácias e outras lojas podem limitar a quantidade de produtos que o consumidor pode comprar durante a epidemia? Pode sim, vou explicar em primeiro lugar qual a diferença de epidemia e pandemia, epidemia é quando ela atinge só uma localidade, pandemia é quando ela atinge mais de um continente, como todos os continentes do mundo estão contaminados, então isso é uma pandemia, durante a pandemia a farmácia ou os estabelecimentos comerciais podem limitar a quantidade de produtos sim, desde que eles coloquem uma placa junto aos produtos, que são produtos que precisam, que as pessoas precisam de uma maneira geral e aí eles podem limitar em uma ou duas ou três peças ou produtos à medida do que eles estiverem no estoque, essa prática pode desde que exista lá uma placa, uma publicidade avisando o consumidor de que ele está com a quantidade limitada, ele compra só a quantidade por pessoa e assim se faz para que a gente não tenha o desabastecimento, isso existe para garantir o abastecimento de todos aqueles, porque se você compra muitos hoje, amanhã outro ou logo em seguida outro não terá como comprar. Vamos para a próxima pergunta. O Ricardo Henrique diz o seguinte, Celso, nesta crise temos que pagar anuidade do cartão de crédito, o que podemos fazer para resolver essa situação? Obrigado desde já, diz ele. Bom, deixa eu dizer o seguinte, o consumidor ele tem apenas uma obrigação que é de pagar em dia suas contas. O fornecedor tem cento e poucos artigos no quadro de defesa do consumidor que devem ser cumpridos por ele. Então, a gente tem que manter em dia o nosso pagamento. Ah, Celso, mas eu estou sem condição financeira. Entre em contato com o cartão de crédito, pede uma delação de prazo. Existe, inclusive, uma determinação do Banco Central de que os cartões de crédito são obrigados a fazer um financiamento pessoa física para evitar que o consumidor entre naquela história de pagar o mínimo. O pagamento mínimo pode levar o consumidor à falência, porque a taxa do cartão de crédito às vezes chega a 9, 10% ao mês. Então, eles são obrigados a oferecerem para você um financiamento para que você possa pagar com prazos de pagamento. À medida que isso acontece, você está garantido. agora, não tem nada na lei que diga que você está exento de pagamento das suas obrigações, tá bom? Vamos para a próxima? Gostaria de saber se por causa do atraso no pagamento da conta de energia elétrica, eles têm o direito de suspender o serviço nessa época tão difícil do coronavírus. Olha, Neide, já existe uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEL, de que durante o período dos próximos 90 dias energia elétrica não poderá ser cortada porque é um bem insubstituível, né? Por falta de pagamento. Isso não quer dizer que você não tem obrigação de pagar pelo serviço que foi prestado. Você vai ter obrigação, lá na frente, se você não pagar, eles vão poder fazer o corte da energia elétrica. Nesse momento, para as pessoas que não conseguirem pagar, está suspenso o corte de energia elétrica em todo o Brasil de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, tá bom? Vamos à próxima. Então, acho que a gente tem mais uma ainda, a gente está no finalzinho da nossa live aqui, temos mais uma? Temos, olha, a Paulinha diz o seguinte, alguns hospitais estão cobrando para realizar o teste do coronavírus. Minha amiga pagou 250 reais. Eles podem fazer isso ou o convênio é obrigado a pagar? O convênio é obrigado a pagar, sim. Se você tem plano de saúde, o plano de saúde é obrigado a pagar e você não pode ser obrigado a esse pagamento. Se você for obrigado a esse pagamento, por favor, peça o cupom fiscal, a nota fiscal da prestação de serviço e traga para a gente, porque nós vamos para cima do plano de saúde. Já existe determinação da Agência Nacional de Saúde suplementar, uma resolução dizendo que esses testes devem ser arcados pelos planos de saúde. Agora, se você não tem plano de saúde, está dentro de um hospital particular, então, é natural que o hospital cobre pelo serviço. Se você não tem plano de saúde, não vá a um hospital particular, vá ao sistema único de saúde, está chegando testes em quantidade no Brasil, testes rápidos, testes que você vai fazer em 15 minutos, você pode levar o kit para a sua casa, recolher, fazer o teste e pingar o sangue com reagente ali no teste, na hora você vai saber se você foi contaminado e já está curado, se você está contaminado ou se você não está contaminado com o coronavírus. mas é direito das pessoas que estão com sintomas fortes, que são eles, tosse, dor na garganta, tosse seca, dor na garganta, coriza no nariz, febre alta por mais de 24 horas, essas pessoas devem procurar o serviço de saúde para saber se elas estão ou não com o coronavírus. E a partir daí, o isolamento é o caminho de evitar que os seus familiares ou amigos acabem contraindo a mesma doença. Tá bom? Bom, nós vamos ficando por aqui, a semana que vem a gente volta nessa confusão toda respondendo essas questões consumiristas, ou seja, do consumidor em relação à pandemia e ao coronavírus. Um grande abraço a todos, a gente volta semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.